O programa Criança Feliz, que conta com Marcela Temer como embaixadora, visa uma política assistencialista para a primeira infância. Ainda sem apresentar quais serão as políticas educativas. Professora, o que caracteriza a educação infantil em creches como um processo educativo e não assistência social? Como eu falei anteriormente, nós da área da educação infantil defendemos a educação infantil em instituições que atendam crianças de 0 a 5 anos de idade, independente da nomenclatura que ela tenha. Inclusive, a área era contrária à manutenção da nomenclatura creche pré-escola na legislação em função de toda uma carga histórica e até pejorativa que os termos tinham. Então, o que caracteriza o atendimento à educação infantil, em especial a faixa etária de 0 a 3 anos, que é a faixa etária atendida pela creche, ou que deveria ser a faixa etária atendida pela creche, como uma etapa educativa? É o planejamento, a intencionalidade das ações, a característica dessas ações, porque a questão assistencial, ela privilegiava o cuidado, certo? E a ação educativa, ela é uma ação indissociável entre cuidado e educação, porque principalmente para a criança pequena de 0 a 3 anos, é impossível você educar sem cuidar ou cuidar sem educar, né? Além dessa questão da indissociabilidade entre cuidado e educação e dessa intencionalidade do processo pedagógico, a educação infantil, ela tem currículo, certo? Ela tem, deve ser, o projeto daquela instituição deve ser um projeto pedagógico para a instituição como um todo. Tem áreas de conhecimento que precisam ser trabalhadas com a criança, tem conteúdos, tem planejamento, tem avaliação, e tudo isso caracteriza uma educação infantil como espaço educativo, como instituição de educação, como instituição que vise o pleno desenvolvimento da criança. Outra questão posta em relação a esse desenvolvimento integral da criança é como essa criança se desenvolve, que ela se desenvolve integralmente, ela é um ser completo, né? Então, ela se desenvolve do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista físico, social, emocional, psicológico. Então, esse desenvolvimento integral da criança está, tem uma série de elementos que precisam ser desenvolvidos. Então, isso caracteriza uma instituição que tenha um viés educativo. É diferente de uma instituição assistencial, onde a criança passa o dia apenas com ações de cuidado. Vou dar um exemplo. Em uma instituição assistencial, a grande preocupação é se a criança tomou banho, se a criança se alimentou, se a criança dormiu, né? Se ela teve ações no máximo de recreação. Esse era o trabalho pedagógico desenvolvido nas instituições assistenciais. Antes de termos essa concepção da visão educativa. É óbvio que essas instituições educavam? Sim. Porque é impossível você cuidar da criança sem educar. Mas a educação não era. O processo educativo não era planejado. Não estava claro. Não era sistematizado. Você educava porque nas ações e a criança, principalmente a criança de 0 a 3 anos, ela aprende muito mais pelo que você faz com ela e pelo que ela vê fazer do que pelo que você ensina, né? Porque a gente não dá aula para a criança, né? Uma aula no sentido clássico de você fazer uma exposição e dizer olha, você deve fazer assim, assim, você vira as costas e ela faz totalmente diferente. Então, não é essa concepção de educação que a gente tem de forma ampla. A concepção que a gente tem hoje em relação à educação infantil é um processo planejado, sistematizado e intencional que vise esse pleno desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo com relação à própria questão de cuidado com a criança, como ela se constitui como um processo educativo. Em uma instituição educativa, o próprio momento de alimentar-se é um momento educativo. Ao alimentar a criança, você está colocando a criança em contato com os alimentos. Então, você, de certa forma, está apresentando os alimentos a essa criança e essa criança vai começar a ter contato com esse alimento. A forma como ela vai desenvolver a autonomia de comer sozinha também é um momento educativo. Então, ela passa de um momento em que ela se alimentava com a ajuda de um adulto até o momento em que ela consegue se alimentar sozinha. E todos esses elementos são práticas sociais. Você não dá uma aula sobre isso. Você precisa incluir isso como parte inerente do projeto pedagógico da instituição. É diferente de eu simplesmente escolher um cardápio para a criança e não apresentar os alimentos a ela, simplesmente alimentá-la. É diferente de eu simplesmente também dar só a comida na boca dela e não passar por um processo de ensiná-la a comer sozinha. E eu não ensino dando aula. Eu ensino permitindo que essa criança comece a ter independência para alimentar-se sozinha. E muitas pessoas até fazem isso nas práticas que elas desenvolvem, mas sem ter a menor consciência de que estão fazendo um trabalho educativo e sem ter um devido planejamento para que isso aconteça. É possível que em algumas instituições tenha havido esse trabalho pedagógico sem que as pessoas se apercebessem disso. Mas uma instituição educativa, ela precisa planejar todos os momentos que fazem parte da rotina da criança, no dia a dia dessa criança naquela instituição. E o programa Criança Feliz, que é parte da sua pergunta, ele é um programa que a gente ainda não tem clareza do que ele seja, porque ele se propõe um programa intersetorial que contempla não só a parte assistencial, mas a parte educativa, mas ele, como você mesmo falou na tua pergunta, não tem ainda uma definição clara. Propõe lá a elaboração de um comitê gestor e esse comitê gestor é que vai propor as ações que serão desenvolvidas. Então, é preciso esperar, ver quais são as ações que vão envolver o campo educativo para que a gente se posicione melhor. Mas uma coisa que já dá para perceber no programa, se ele toma por base outros programas já existentes e fala na adesão dos municípios, Então, indica-se que ele vai ter, e pela própria concepção dele, como parte da assistência, parte do viés central é a assistência, e um atendimento domiciliar, talvez a gente veja uma diminuição da oferta da educação infantil para os 0 a 3 anos. E parece que está embutido nele a ideia de que, olha, eu vou lá nas casas das pessoas e eu vou meio que ensinar como a mãe cuidar do seu filho. Então, é mais ou menos isso. Porque quando eu digo que vai ser domiciliar e eu vou fazer intervenções na área de saúde e educação na própria residência, a compreensão que a gente tem de imediato é essa. Meio que eu vou lá ver se ela está cuidando e educando bem o seu filho e ensinar essa mãe como melhor cuidar e educar o seu filho. E aí eu meio que desresponsabilizo esse Estado de ofertar uma instituição de educação infantil para aquela parcela da população. Então, a gente pode ver, em vez de ampliação, que é o que prevê o Plano Nacional, uma redução da oferta de vagas nos 0 a 3 anos com essas políticas assistenciais.